Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus o daquilo que eu preciso. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus o daquilo que eu preciso. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus o daquilo que eu preciso. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus o daquilo que eu preciso. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus o daquilo que eu preciso. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus o daquilo que eu preciso. Espírito Santo, ore por mim. Espírito Santo, ore por mim. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus o daquilo que eu preciso. Espírito Santo, ore por mim. 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 Espírito Santo, ore por mim.